A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 4 versículos 12 a 17 e 23 a 25 Naquele tempo ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum Que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte Brilhou uma luz Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo Jesus andava por toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e a enfermidades E todo tipo de doença E a sua fama espalhou-se por toda a Síria Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos Endemoniados, epiléticos e paralíticos e Jesus os curava Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão Você já teve contato com uma pessoa sem fé? Eu já Com pessoas que até desejariam crer Mas se encontram ainda numa situação interior terrível E algumas pessoas já me disseram Eu não consigo crer Eu não consigo apostar A minha vida Numa realidade que não consigo Apalpar com os meus sentidos Eu Lamento o quadro Mas respeito as situações e respeito as pessoas Essa tem que ser a nossa atitude De um respeito profundo Pela consciência das pessoas Faço-lhe outra pergunta Você já teve contato Certamente Com pessoas que estão absolutamente marginalizadas na sociedade Pessoas abandonadas, julgadas, sem nome, sem dignidade, sem documento É impressionante quando nós vemos essas situações Você pode falar do sem fé Pode falar do sem nome, do sem dignidade Ainda que a dignidade exista dentro dele Você pode falar da pessoa Sem recursos, sem casa E daí por diante Mas É para essas pessoas que Jesus veio Ele não consegue ser acolhido Por pessoas que já estão satisfeitas Não desejam mais nada Não sonham Não esperam nada Mas aqueles que têm o seu coração aberto Que buscam a verdade Que buscam o bem Que querem sair das suas eventuais misérias físicas Espirituais Sociais E daí por diante Essas pessoas Podem ver a luz brilhar Façamos parte Desse grupo de pessoas Que querem ir ao encontro do Senhor Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Palavras de vida e da você Obrigado.